Bom dia, bem-vindos a mais um Minuto Minho. Neste espaço da DMTV trazemos de todos os dias os títulos que fazem parte da primeira página do Jornal Diário do Minho. E na edição de hoje, dia 28 de julho, faz manchete o combate à habitação indigna por parte dos concelhos de Vizela e Fav. A Câmara de Vizela entregou as primeiras casas novas a famílias carenciadas do concelho, enquanto que a Câmara de Fav assinou o protocolo de colaboração no âmbito do programa Primeiro Direito com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Também em destaque, mais abaixo, a inauguração do Portinho de Pesca em Apulia. Ainda na primeira página do Diário do Minho, Vila Verde que volta a promover a Rota das Colheitas e a Oficina de São José que acolhe os jovens do Afeganistão. Mais abaixo, no Desporto, a apresentação de propostas entregues pelo Sporting Club de Braga à Liga para melhorar o futebol português. E mais abaixo, o Gil Vicente que garante os empréstimos de Carraça e Tomás Aralujo. De destacar ainda que na edição de hoje vem mais um suplemento da Igreja Viva. Este foi o Minuto Minho de hoje. Desejamos-lhe um bom dia na companhia do Diário do Minho.